Eu me chamo Rosa Cristina Cocha, sou praticante de jiu-jitsu há 13 anos, represento a equipe Vague de la Riva e sou formada, minha formação acadêmica é em pedagogia e educação física, licenciatura. Então, eu sou a Morena, a Morena Ortiz, eu treino jiu-jitsu desde 1999, no começo do ano. Comecei a treinar jiu-jitsu quase que numa brincadeira, assim, porque a gente treinava capoeira e como tinha jiu-jitsu aqui na minha academia, eu achava interessante conhecer. Foi bem assim, eu não gostava muito de ver, mas quando eu experimentei a primeira vez, eu falei, vou treinar isso, o que é muito interessante. Quanto mais eu treino, mais eu descubro que eu tenho coisas para aprender. É um desafio quase de inteligência, de aumentar as capacidades, desenvolver o que você é, o seu potencial mesmo, assim, é um infinito mesmo. Se tiver que definir o jiu-jitsu, é uma eterna diversão infinita, porque você, todos os dias você vai se divertir, porque é uma coisa agradável, faz bem para o teu corpo, especialmente para a tua cabeça. E o que eu vejo no jiu-jitsu é uma, é que é uma arte muito importante para a vida das pessoas. Ela nos oferece grande qualidade de vida, ela é importante para que nos traz um equilíbrio físico, tanto mental quanto espiritual. Qualquer pessoa pode praticar, não importa a idade, desde criança, adulto, idoso. O tempo todo, praticamente, a minha vida inteira eu treinei com um homem. Então, você virar uma faixa preta, treinando com um homem, não é como se fosse um desafio, mas é uma conquista, assim. Nós, mulheres, também podemos. Morena, vamos mostrar aí para esse povo que mulher também sabe rolar no tatame. O que é isso? 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 Sorrida Pegue, pegue Vai passar Levou, levou, levou Levou, levou Levou, levou Não desça, não desça 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 Chamamos Janaína da Artic Gráfica Express para fazer a entrega da premiação Dessa luta de demonstração do Floripa Black Belt Onde com certeza quem vence é o Jiu Jitsu Senhoras e senhores, senhoras e senhores And other things